Hoje vou-te mostrar como configurar as notificações no Redmi Watch 4. Fica para ver. Este smartwatch está cheio de funções interessantíssimas, mas como é que funciona a configuração das notificações? É isso que vamos ver no decorrer do vídeo. Para configurar as notificações neste equipamento é bastante simples e para isso vais precisar do teu smartphone. É tudo feito no smartphone. Vais entrar então na aplicação Mi Fitness e depois vais a dispositivo. No dispositivo tens logo aqui na primeira opção notificações da aplicação e como vês está desligado. Tocas ali, vais ativar este botãozinho, ativas e depois podes escolher o tipo de notificação que quiseres. Podes apenas notificar quando está a utilizar, que é como está, ligar o ecrã também. Recebes uma notificação e liga o ecrã ou então também receber notificações apenas quando o telemóvel estiver bloqueado. Depois tens outras opções ou ativas todas as notificações para todas as aplicações ou então vais definir a que queres ativar. Por exemplo, mensagens, por exemplo, agenda e neste momento ficas apenas com as que tu pretendes ativadas. Se não quiseres, desligas e depois ativas tudo e fica tudo ativado. Como vês, o processo para ativar as notificações, para configurar as notificações neste Xiaomi Redmi Watch 4 é bastante simples. Caso tenhas alguma questão relacionada com este processo, escreve nos comentários. Muito obrigado por teres assistido, já sabes, antes de ir embora, não te esqueças de deixar um like para fortalecer o vídeo e também o canal. Subscreve também que eu vejo-te no próximo. Fica bem!